Passarei agora para o terceiro item da agenda. Nesse terceiro item, nós faremos um relatório da presidência pro tempore brasileira. E podem ter certeza, não fiquem preocupados, é um relatório que não é muito extenso e será feito pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Com a palavra, Mauro, por favor. Muito obrigado, senhora presidenta, senhoras presidentas, senhores presidentes, senhores chanceleres, demais ministros e autoridades. Para o Brasil, o exercício da presidência pro tempore do Mercosul é missão sempre cumprida com muito zelo e senso de responsabilidade. Quero agradecer aos colegas chanceleres e demais ministros dos Estados Partes e dos Estados Associados, bem como as suas equipes, pela plena cooperação com que pudemos contar ao longo do semestre. Logramos avanços em diversos aspectos do nosso processo de integração. Estou seguro de que contribuímos para reforçar ainda mais os vínculos entre nossos povos. Nessa tarefa, tivemos a felicidade de poder construir sobre os sólidos alicerces legados pelas presidências pro tempore anteriores. Distribuímos ontem, na reunião do Conselho do Mercado Comum, um relatório completo das atividades levadas a cabo nos órgãos do Mercosul durante a presidência pro tempore do Brasil. São dezenas de órgãos, senhora presidenta, e por isso me limitarei aqui a fazer um breve relato de algumas atividades centrais levadas a cabo durante o semestre. Podemos registrar avanços importantes nos pilares centrais que compõem o nosso processo de integração, entre os quais destaco o econômico comercial, o social e de cidadania. Logramos, a partir do trabalho já realizado em semestres anteriores, encaminhar com êxito o processo de adesão da Bolívia ao Mercosul. Assinamos hoje um instrumento que permitirá a plena incorporação desse país vizinho ao Mercosul, processo que será, em muito facilitado, pelo fato de a Bolívia já ser um Estado associado desta organização desde 1996. Imbuídos do espírito de fortalecer a união aduaneira, coube-nos também dar continuidade às discussões iniciadas em presidências anteriores sobre propostas relativas a regimes econômicos especiais e normas recentemente vencidas. Como resultado, foi aprovado o conjunto de decisões que procuram harmonizar as necessidades de cada sócio com o objetivo comum da integração. Foi adotada, igualmente, decisão que determina elaborar ainda, em 2015, o Plano de Ação para o Fortalecimento do Mercosul Comercial e Econômico. Ainda no âmbito do nosso pilar econômico-comercial, buscamos manter o impulso dado pela última presidência argentina a iniciativas de integração produtiva. Realizamos duas edições dos Encontros Setoriais de Integração Produtiva, em Montevidéu, em 29 de abril e no Rio de Janeiro, em 3 de junho. Também prosseguimos com iniciativas do setor de brinquedos, o que tem permitido que os produtos locais conquistem maior espaço no mercado regional. Como disse a Presidenta Dilma Rousseff, consideramos essencial que o Mercosul siga estimulando o engajamento do setor privado nas discussões sobre os rumos da integração produtiva. Também com esse espírito, realizamos nesta semana, em Belo Horizonte, o 5º Fórum Empresarial do Mercosul. Acordamos renovar, por mais 10 anos, o Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul. Em operação desde 2007, o FOSEM é uma das bem-sucedidas experiências da política comunitária do Mercosul, com 44 projetos aprovados em áreas como infraestrutura, integração produtiva, educação, capacitação tecnológica e incentivos a microempresas. Renovado nas mesmas condições atuais, o FOSEM continuará sendo, pelos próximos anos, instrumento crucial de estímulo à integração e à mitigação dos efeitos das assimetrias do Mercosul. Senhoras e senhores presidentes, a presidência pro tempo do Brasil empenhou-se em acelerar negociações e diálogos com nossos parceiros de dentro e fora dessa região. Realizamos, em junho passado, a margem da cúpula CELAC União Europeia, reunião ministerial Mercosul-União Europeia, na qual foi possível acordar o objetivo de trocar ofertas de acesso ao mercado no último trimestre do corrente ano. Trata-se de importante avanço, tendo presente o impasse processual em que estávamos e que impedia a definição de data de intercâmbio de ofertas. Organizamos, ademais, a intensa agenda de reuniões dos acordos que o Mercosul mantém com seus parceiros da América do Sul e Central. Houve reuniões das comissões administradoras dos acordos com Cuba, com o Chile, com a Colômbia e o Equador. Foi também concluído e enviado a Aliança do Pacífico, proposta de plano de ação para o aprofundamento do diálogo entre os dois blocos. Na esfera extra-regional, mantivemos encontros, como foi mencionado pela presidenta Dilma Rousseff, com a Associação Europeia de Livre Comércio, EFTA, que reúne a Islândia, Liechtenstein, Noruega, Suíça e também com a Coreia, Japão, Líbano e Tunísia. No âmbito do Foro de Consultas e Concertação Política do Mercosul, ocorreram reuniões dos mecanismos de consulta estabelecidos com Cuba e Rússia. Além de estimular novas possibilidades de cooperação, os mecanismos de consulta permitem intensificar o diálogo sobre temas de alcance global. Gostaria, senhoras e senhores, gostaria de tratar agora dos pilares social e da cidadania do Mercosul. Nesse âmbito, o Estatuto da Cidadania do Mercosul e o Plano de Ação Social do Mercosul, aprovados durante a presidência para o Templo do Brasil em 2010, são nossas iniciativas centrais. Concluímos também a atualização da Declaração Sociolaboral do Mercosul, documento que visa assegurar os direitos sociais básicos dos nossos trabalhadores e que será objeto de um dos próximos pontos da agenda. Não poderia deixar de sublinhar a criação da reunião de autoridades sobre os direitos dos afrodescendentes, resultado do compromisso assumido pelos Estados-partes do Mercosul com relação àqueles cidadãos que sofrem discriminação racial e exclusão. Nossa preocupação com os direitos humanos, com os direitos humanos dos nossos cidadãos, estende-se à fronteira digital. Permito-me dar relevo à realização, durante a presidência brasileira, da primeira reunião de autoridades sobre privacidade e segurança da informação. Por fim, quero sublinhar que nos últimos três dias aqui em Brasília ocorreu a Cúpula Social do Mercosul, que contou com expressiva participação de movimentos sociais e organizações da sociedade civil e da qual tive a honra de participar. As organizações e movimentos sociais envolvidos na Cúpula têm importante função de conferir o impulso indispensável ao progresso da integração e moldá-lo ao objetivo do desenvolvimento inclusivo e sustentável. A presidência pró-tempore brasileira conclui-se assim sob o signo da pluralidade da inclusão. Estamos orgulhosos do trabalho realizado por todos nós. Desejamos todo o êxito aos nossos irmãos paraguaios, que assumirão em breve a tarefa de liderar nossos trabalhos no próximo semestre. Muito obrigado, senhora presidenta.